A gente vai falando sobre saúde agora, saúde animal, gente, leishmaniose. A gente já falou aqui a respeito do encolheramento de cães, né? Um estudo, inclusive, teve início em algumas regiões da cidade, devido à quantidade de cães com leishmaniose e também pessoas, gente. Muitos casos de leishmaniose registrados aqui em Três Lagos. Por conta disso, a Prefeitura de Três Lagos, por meio do Centro de Controle de Zoonoses e também do setor de endemias, já iniciaram aí esse trabalho, esse projeto do encolheramento dos cães, gente. E já começaram também com visita dos agentes nas residências, nos bairros que serão atendidos nesse projeto. Começou nesta terça-feira e chega até o dia 19 de agosto o projeto Encolhera Cão em Três Lagoas. A ação que está acontecendo nos bairros Santa Luzia, Vila Alegre e Santa Rita integra um estudo que irá avaliar a efetividade das coleiras impregnadas com deltametrina no combate à leishmaniose canina. De acordo com Mariane Dias, agente de endemias de Três Lagos, os bairros que serão atendidos pela equipe da Prefeitura foram selecionados devido ao alto índice da doença em humanos. O Encolhera Cão é um projeto subsidiado pelo Ministério da Saúde. Então, a gente recebeu coleira para três bairros inicialmente. Foram selecionados três bairros que têm maior incidência de casos de leishmaniose humano aqui em Três Lagoas. Então, a gente vai atender o bairro Santa Júlia, Vila Alegre, que é o bairro que a gente está hoje, e o Santa Rita. O projeto visa estudar a eficiência da coleira impermeada com deltametrina, que repele o mosquito da leishmaniose. Então, o cão, que é o principal reservatório hoje da doença, estando protegido, também vai diminuir, o que a gente espera, os casos de leishmaniose humana aqui na cidade. O projeto tem duração de quatro anos e as visitas acontecem de seis em seis meses. O acompanhamento é feito pelos agentes de zoonoses, que coletam o sangue dos animais e encaminham para exame. Segundo Alcides Divino, coordenador do setor de endemias e controle de vetores, um dos maiores problemas encontrados pelos agentes nas visitas estão sendo as casas fechadas. Mas, mesmo assim, eles já conseguiram realizar o encolheramento até o momento de 52 animais. Começamos pelo bairro Santa Júlia. No primeiro momento, na parte da manhã, principalmente, muitas casas fechadas, conseguimos encolherar 52 animais. E hoje estamos voltando para fazer esse rescaldo, para fazer as casas fechadas, para tentar encolherar todos os animais desse bairro. E já iniciamos no bairro Vila Alegre, hoje pela manhã. Esse trabalho é aquele trabalho que nós estamos colocando as coleiras impregnadas com delta metrina para controle da leishmaniose visceral. O seu Joel foi um dos moradores que teve a sua casa visitada pelos agentes e fez questão de demonstrar à nossa equipe o carinho e a preocupação que tem com a sua cachorrinha de estimação, a pastor belga Lesse, que é a xodó da família. É importante porque se cuida dos animais, está cuidando da gente também, entendeu? Porque, em comparação, se um bicho desse pega uma doença, ele pode transmitir para a gente. E é complicada a situação. E é um animalzinho de estimação que pega preço, né? É um animalzinho de estimação. Não tem animal de estimação melhor que um cachorro, de amoroso, né? É, você pode ver. Tem animal mais amoroso do que um cachorro? Não tem.